Difíceis de manusear, difíceis de guardar, as mangueiras comuns sempre acabam torcidas ou dobradas. Com a mangueira mágica da UOL, isso nunca mais vai acontecer. Com o seu design e material exclusivos, ela é tão leve e tão pequena que cabe na palma da sua mão. Além disso, ela não enrosca, o que facilita ainda mais a sua vida. Basta abrir a torneira e com a pressão d'água, a mangueira mágica da UOL se estica e chega ao tamanho de uma mangueira comum. Assim que você desligar a água, ela volta ao seu tamanho compacto e pode ser guardada em qualquer lugar. De uma caixa de ferramentas a uma gaveta, apenas ligue a torneira e ela cresce, chegando ao tamanho de uma mangueira comum. Graças ao seu exclusivo design de acordeon, ela expande como mágica, enquanto a água está ligada. A mangueira mágica da UOL ainda tem sete tipos de jatos diferentes. Uma excelente ferramenta para lavar o carro ou regar o seu jardim. Não perca tempo!